Sentem, 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 tem sonho de volta na casa, DJ para tudo, as damas só querem só Esticam, todo mundo é este cão Agora colou, descolou Agora colou, descolou Agora colou, descolou Agora esticam, todo mundo é este cão Cheguei os 6 horas da manhã, liguei o quadro Energia veio de repente, deu negativo, positivo Minutas com 12 anos também já querem ligar o quadro Muitos morrem na brincadeira e depois não diz como avisei Esticam, todo mundo é este cão Minha sogra já rolou na energia As crianças já rolaram na energia Os caenches já rolaram na energia As garinas já rolaram na energia O apoio já rolaram na energia Os pelucas já rolaram na energia DJ para tudo, as damas só querem só Esticam, todo mundo é este cão Agora colou, descolou Agora colou, descolou Agora colou, descolou O beat tá bom, se as olhas doçou Todo mundo dançou Carina gostou Gostou Carina gostou Gostou Esticam, todo mundo é este cão 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 Agora colou Descolou Agora colou Descolou Agora colou Descolou Esticam, todo mundo é este cão Esticam, todo mundo é este cão Esticam, todo mundo é este cão Na energia Na energia DJ para tudo As damas só querem sol Um novo sistema